Estou aqui em Atuto Pastão Hoje é amanhecer Dia maravilhoso Quarta-feira de cinza Já estou aqui Já estou aqui Pastoreando elas Pelas cungueres Pelas ficarem Tudo, cada uma mais bonita que a outra Comendo não é bichinha É nego Pensa que é só Só passeio, só carnaval Não, a gente tem que trabalhar também com elas Tem que trabalhar com as vaquinhas Tem que cuidar delas E é todo dia assim Todo dia é desse jeito Vocês do Youtube Pensa que é só brincadeira Pensa que a gente não Não trabalha Não trabalha Mas trabalha A vida começa cedo No campo A vida começa cedo no campo Olha Olha como é que fica É desse jeito Gente A gente amanhece trabalhando E hoje é quarta-feira E hoje é quarta-feira de cinza Mas mesmo assim Olha o gavião ali Deixa eu ver se dá para pegar ele ali Dois gavião Dois gavião Vou dar mais um zoomzinho para vocês verem melhor Você vê que não é brincadeira Gente boa Então É muita coisa lá Vamos lá Vamos lá